TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Estamos muito satisfeitos. Temos uma festa muito bonita. Ao longo dos anos já, estas comissões de festas nos habituaram a maravilhosos festejos. E, por consequente, hoje, este ano, estamos muito parabéns. Foram milhares e milhares de pessoas. Existem poucas posições no Distrito de Lisboa que se possam gabar desta qualidade. E, quando assim é, ficamos muito contentes, porque vimos as pessoas satisfeitas, vimos as pessoas com devoção, vimos com muito respeito esta procissão. E muito bem engalanada, muito bonita, com os cavalos. As duas bandas de música foram excelentes. E a junta de freguesia, como deve calcular, está muito satisfeita para que a nossa freguesia se possa acabar de ter uma das melhores festas do Distrito de Lisboa. Para que isto tudo acontecesse, envolveu muita gente. Muita gente tem que se empenhar. Isto envolve muita gente. Gente que, ao longo do ano, prepara a festa. Voluntários não ganham um tostão. E só têm obstáculos. Estas festas, que custam milhares de euros de taxas e licenças, têm que se pagar às câmaras municipais, às sociedades portuguesas de autores, a vários organismos que só vêm impedir que haja mais voluntariados a trabalhar. E é pena que isso aconteça, porque a breve trecho estas festas vão acabar, porque as entidades oficiais, em vez de ajudarem, só reprimem e oneram demasiado este tipo de festejo. Vai culminar com uma missa no dia 9 que vai ser transmitida pela TVI e durante a semana vamos ter muitos festejos e muitos espetáculos para que a população, com fervor, consiga festejar as festas de Nossa Senhora da Saúde. Sim, porque hoje acompanhamos a parte religiosa, mas há a parte lúdica. Há a parte lúdica e também a parte religiosa. Todos os dias haverá missas de intenção por idosos, pelos doentes, etc, etc, todos os dias. E há a parte lúdica que vai estar a funcionar todos os dias da semana. Muito satisfeito. É um prazer, é um orgulho ter uma comissão de festas que voluntariamente consegue pôr de pé com muito sacrifício. Alguns, inclusive, com prejuízo da sua vida profissional, mas conseguem chegar ao dia de hoje e ter uma festa espetacular. E a Junta, como deve calcular, está muito satisfeita com isto acontecer. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. TV Portugal.